Você nem sabe Eu não lembro de uma de rodas Eu não lembro de uma de rodas Eu não lembro de uma de rodas Se você quer partir pra viver por viver Sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi um mar de rodas bonitas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez O mundo inteiro a seus pés Potente eu voltaria Mas isso eu não podia Por quê? Não há razão Não há razão Não há razão Nessa hora ainda se encheu Temos muito tempo Não há razão O Senhor existe, o nosso amor ainda existe, e o mundo tem um lugar. Você que sabe, que não se pode de um mar de rosas, em filhos do brilho. Também a vida sempre a chuva. Se eu fizesse uma questão de todo o coração, e nela eu confessasse que sem o seu amor, eu não consigo viver. Você talvez até nem fosse entender. É bem melhor você pensar no passo que vai dar, pois há sempre alguém querendo ver um grande amor. No nosso fim, isso mesmo você disse pra mim. Não há razão pra ser tão triste, nosso amor ainda existe, leva muito tempo para cá. Não há razão pra ser tão triste, que o nosso amor ainda existe, leva muito tempo para cá. não há razão pra ser tão triste, que o nosso amor ainda existe, que o nosso amor ainda existe, mas eu nunca desistra. Obrigada.